Nossa Senhora O que eu devo fazer? Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer? Fazei, ó Romeiros meus O que Jesus vos disse? Fazei, ó Romeiros meus O que Jesus vos disse? Ele é a vida e o caminho Quem o segue não vai se perder Ele é a vida e o caminho Quem o segue não vai se perder Nossa Senhora me chama Eu quero lhe responder Nossa Senhora me chama Eu quero lhe responder Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer Mostra a minha mãe das dores O que eu devo fazer Escutem, ó Romeiros meus Os ensinamentos de Jesus Ele quer que nos amemos Como ele nos amou na cruz